Oi gente, hoje a gente está aqui para mais um capítulo da fase lunar, do calendário lunar. E hoje aqui a gente está na Quarta Minguante, que é onde então a diminuição da luminosidade da lua, que fica, a lua perde um pouco da luz dela mesmo. Ela está com mais de 50% escura. Já está mais de 50% escura. Então com isso faz a seiva, toda a seiva da planta, ela começa a descer e dá energia, toda a energia está nas raízes. Então tudo que é abaixo do solo está bem forte. Então é uma boa época também para colher tudo que é abaixo, colher batata, mandioca, então os bulbos também estão bem fortes, resistentes. Então é uma boa época para a gente fazer a fertilização no solo. É a semana que a gente faz a fertilização, que a gente vai mostrar como a gente faz. Então, depois que a gente fez os cortes na lua Quarto Crescente, como a gente mostrou, na Quarto Minguante é a hora de a gente aplicar o enraizador. Enraizador, que o Marco entende melhor, ele vai explicar também como que ele faz aqui. E isso faz com que as mudas, elas criem raízes bem mais rápidas, né? Com raízes bem saudáveis também. E há um jeito da gente acelerar o processo de criar novas mudas, né? Seguindo esse calendário. Então é basicamente isso. A lua Quarto Minguante ajuda bastante. Ajuda bem, porque está tudo então concentrado agora, tudo que é abaixo do solo. Na raiz, né? É, tudo que é abaixo do solo. A energia da planta está na raiz, ela vai consumir melhor os nutrientes. Então a gente vai mostrar hoje a prática aqui de tudo isso. Então aqui a gente só está regando agora, porque nada a gente aplica, né? Assim, com o solo seco, porque senão ele não vai absorver nada. Porque, está vendo, ele escorre bem, tudo que você joga ele vai escorrer a primeira parte. Então se a gente regasse aqui já com fertilizante ou com enraizador, ele não ia absorver quase nada. Então a gente rega para depois aplicar aqui a ou fertilizante ou esse enraizador. Aí, como eu mostrei, eu uso esse que já está meio zoado já. Chama Rapid Start. Esse ele é orgânico. Da General Hidroponics, olha lá. Então 0,5 ml no máximo por litro, né? Aqui tem 1,5 litro. Então eu sempre diluo um pouco mais do que recomenda. Então eu estou pondo 0,5 ml aqui na metade e 1,5 litro. Então apesar de ser orgânico, ele é bem forte, né? Aqui tem o Super Drive também. Super Drive? Super Drive. Super Drive. Muito bem, sempre desidratada. Ele ajuda ela a se recuperar. Dá um boom, vai. É. Então eu vou perguntar... Eu uso a mesma medida também. 0,5. Eu juro inglês. E aí é como se fosse uma reguinha mesmo assim, né? E aí é como se fosse uma reguinha mesmo. A gente tá vendo isso aqui? folhinho de aroque aí depois que a gente então já colocou em todas as mudas que a gente tinha feito na lua quarto crescente aí a gente faz a fertilização também hoje sempre a fertilização a gente sempre escolhe por fazer no final da tarde ou no começo da manhã também, nunca no período mais quente do dia porque senão ela não vai conseguir absorver também e pode queimar também as folhas e depois a gente queria fazer um vídeo melhor falando sobre os fertilizantes que a gente usa e aí eu acho que é legal fazer um vídeo expressivo aí a gente coloca então na caixa d'água que é onde vai ser irrigado ali né, que vai ligar a irrigação automática porque essa quantidade de planta a gente não consegue fertilizar cada uma né então é por isso que a gente coloca a quantidade certa ele é um 20-20-20 né, o NPK dele é 20-20-20, ele é uma base de substrato assim e ele, como a Ana explicou antes, ele pode ser utilizado para os dois tipos de irrigação tanto na folhar como pelo substrato mesmo é da época melhor aqui agora para irrigação mesmo né, no solo aí agora olha a irrigação automática vai ligar e vai fertilizar tudo as plantinhas para a gente nesse período aí de lua quarto minguante e agora então está tudo sendo fertilizado e aqui a gente encerra então mais um vídeo do nosso dia a dia aqui no calendário lunar